Os governos Lula e Dilma financiaram através do BNDES com juros, camaradas, obras milionárias na Venezuela, executadas por construtoras que hoje estão envolvidas até o pescoço na Lava Jato. O senador Álvaro Dias denunciou com vigor a maracutaia. Entrando inclusive com uma ação no STF, o Senado aprovou o projeto de sua autoria para derrubar o sigilo dos empréstimos do BNDES para outros países. A Lava Jato revelou o festival de propinas que originou esses empréstimos. A profecia de Álvaro Dias se cumpriu. A Venezuela do chavismo e maduro deu um calote e o governo brasileiro que foi a valista terá que pagar uma conta de 1 bilhão e 500 milhões de reais retirados do fundo do salário desemprego. Ou seja, do bolso do trabalhador desempregado. Álvaro Dias. Coragem para combater a corrupção com ficha limpa e mãos limpas.